Hoje nós estamos na última mensagem da série de mensagens que nós tivemos sobre vampiros. Quem são eles? Como eu sempre falei, né? Quem são eles? Como crucifixo, sem crucifixo, como alho, sem alho? Como que a gente lida com os vampiros? Mas eu não estou falando sobre um vampiro físico, porque se a gente acreditar em vampiro físico, a gente está acreditando em lenda. Vampiro não existe, mas existem sim aquelas pessoas que no seu dia a dia, no relacionamento que você tem com ela, ela suga o seu sangue, acaba com a sua vontade de viver aquele dia. Nossa, que forte! Mas acontece que tem pessoas que fazem isso com a gente. Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem que eu fiquei, assim, eu dou risada, porque quando eu falava, olha, a gente vai falar sobre hipócritas, aí todo mundo fazia, tipo, eu ficava pensando, o que será que essas pessoas acham que eu vou falar sobre os hipócritas? O que será que essas pessoas acham que eu vou fazer? Que eu vou pegar uma toga preta, aí vou pegar um martelo na mão e vou ficar acusando as pessoas que são hipócritas pelas coisas que elas fazem? Não sei o que passava na cabeça das pessoas quando eu falava. Mas hoje, nossa, eu falo muito rápido. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas hipócritas. Quantos aqui conhecem um hipócrita? Não, pode levantar a mão, a pessoa que está do seu lado não vai segurar. Quantos aqui estão sentados do lado de uma pessoa hipócrita? Não, 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 por favor, não quero arranjar problema para você essa noite. O que significa a palavra hipócrita? Quantos aqui sabem o que significa a palavra hipócrita? Hipocrisia? A hipócrita vem do grego, e no grego essa palavra já era usada muito antes de Jesus nascer. Então, assim, muito antes de Jesus nascer já existia hipócritas. Mas o que era o hipócrita? Quem era o hipócrita? O hipócrita é o nosso ator de hoje, o nosso ator. Hipócrita diz que é aquela pessoa que incorpora um personagem, é um artista que usa uma máscara, um personagem para viver uma história que não é a dela. Então, o hipócrita era o ator do teatro grego muito antes de Jesus nascer. E aí, quando Jesus nasce e começa a ter o ministério dele em Jerusalém, ele acaba focando nessas pessoas que são hipócritas, mas não os atores. Ele fala daqueles hipócritas dentro da igreja que viviam uma coisa e falavam outra. Em Mateus 23, 28, diz assim, Então, Jesus sempre direcionou as suas palavras de acusação, não de acusação, mas de atenção para essas pessoas hipócritas. Ele sempre foi direto com essas pessoas. Nós vamos lidar com essas pessoas também todos os dias. Pode ser alguém no seu pequeno grupo, aquela pessoa que está ali toda fervurosa, fazendo oração, cantando os louvores ali. E aí, ela come os snacks, mas na verdade, ela por dentro era uma verdadeira snake. Estou falando muito inglês, cara. Estou falando muito inglês. Estou fazendo até trocadilho. Ou então, é aquele garoto cristão que vai para a escola e aí na escola é aquele super agente infiltrado, secreto na escola. Todo mundo olha para ele, sabe que ele é cristão, mas ele fala, não, não sou cristão, não. Ele cola na prova, vai para as baladas com os moleques e testemunha o zero de cristão verdadeiro. Ou então, pode ser aquele seu chefe que tem aquelas palavras bonitas sobre a espiritualidade, sobre o cosmos, sobre Deus, o presente e tudo que envolve Deus. E na verdade, aquelas palavras são vazias porque a forma como esse seu chefe trata os funcionários não condiz com aquilo que ele está pregando e está falando, anunciando. São simplesmente palavras. Aí, se você for olhar a vida dele, ele não leva os negócios dele a sério. Eu coloquei aqui que ele não tem integridade com as coisas que ele faz no trabalho dele, mas tem palavras lindas, muito bonitas, espirituais. O hipócrita, a gente poderia falar assim. E a pergunta de hoje é, como que nós vamos lidar com esse tipo de pessoa? O que que Jesus faria com esse tipo de pessoa? O que que você, o que que eu tenho feito quando nós encontramos esse tipo de pessoa? Como que a gente ajuda o hipócrita? Bom, eu primeiro, para tentar ajudar o hipócrita, eu tenho que entender o porquê que ele está assim. O porquê que ele é hipócrita. O que que leva essa pessoa a ser hipócrita? Porque se você sabe o porquê que ele é hipócrita, você vai conseguir fazer alguma coisa para tentar ajudar essa pessoa. E as pessoas podem ser hipócritas por muitos motivos. E eu resolvi citar três motivos. Que o primeiro é, talvez essa pessoa não conheça a Deus. Como assim? Essa pessoa não conhece a Deus. Olha só o que João diz, aqui no 1 João 2, 4. Diz assim, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. O fato da pessoa ir na igreja, não significa que essa pessoa seja cristã. O fato de ser filho de crente, não faz de você um mini crente. O fato de você ser filho de pastor, não faz de você um super crentinho. Tipo, você tem que ter as suas próprias experiências com Deus. Então, o fato de dizer, eu conheço, mas se você não faz as coisas que você deveria fazer, os mandamentos, você é mentiroso. E a verdade nunca esteve em você, você nunca teve o evangelho mesmo dentro de você. Jesus diz, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Por que que ele diz isso? Ele diz porque somente quem entra no reino dos céus é aquele que faz a vontade de Deus. Então, nem todo mundo que está dentro da igreja realmente conhece a Deus. Na verdade, esse tipo de pessoa a gente nem pode considerar como hipócrita. Se fosse no exército, para quem não sabe, eu servia o exército. E no exército, toda pessoa que era nova no exército era chamada de bizonho. Então, essa pessoa não é hipócrita. Ela só não sabe o que ela está fazendo. Ela é um bizonho na terra. Segundo ponto que eu achei, para tentar explicar o porquê que essa pessoa é hipócrita. Segundo, é que talvez essa pessoa ainda esteja aprendendo a se relacionar com Deus. Os novos convertidos, eles chegam na igreja cheio de vigor, energia, quer fazer tudo, quer fazer isso, aquilo, quer cantar no coral, quer tocar um instrumento, quer bregar, quer fazer tudo. Mas não tem base nenhuma. Não sabe nada de Bíblia, não sabe nada do que Deus falou, não sabe quem foi Jesus, não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe como orar, não sabe fazer nada. Para essas pessoas, a gente aqui na Broadway oferece um curso chamado Curso Alfa, que é onde a gente explica e discute pontos de vista sobre a paz cristã e sobre o Evangelho de Cristo. Então, nós temos temas de como nós devemos orar, por que Jesus veio, por que Jesus morreu, o que é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz. São várias sessões, são 12 sessões nesse curso alfa, e a gente discute e estabelece as bases para o novo convertido. Então, assim, por que muitas vezes as pessoas parecem hipócritas aos nossos olhos, falando do modelo de cristianismo? Talvez a pessoa não saiba nada de Jesus ainda. Então, essas pessoas precisam de atenção. Olha só o que Paulo disse quando ele estava enfrentando esse mesmo problema com essas pessoas que não sabiam muito sobre Deus e sobre Jesus no tempo dele. Na carta que ele escreveu aos Coríntios, a 1 Coríntios 3, diz assim, Irmãos, não se lhe pude falar como as espirituais, eu não pude falar para vocês como o Espírito Santo, como os espirituais que vocês são. Por quê? Porque vocês são carnais, ele está falando aqui, mas como carnais, como crianças em Cristo. Então, nós temos que entender que existem estágios na nossa vida, no cristianismo, que é da infância até a adolescência e até a maturidade espiritual em Cristo. Nós precisamos respeitar essas coisas na nossa igreja. Nós precisamos reestabelecer as bases da nossa igreja. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Nós precisamos reestabelecer os conceitos da nossa igreja. Nós precisamos respeitar as idades. Paulo diz a Coríntios aqui que ele não pode falar espiritualmente com aquelas pessoas porque elas não entenderiam, porque eram crianças na fé. E muitas vezes, essas pessoas que nós julgamos hipócritas, não sejam hipócritas. Elas simplesmente são crianças em Cristo. Elas não sabem nada ainda. Aceitar Jesus não faz de você um super sábio do Evangelho a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo. É uma caminhada, é uma jornada diária que você tem que aprender a andar junto com Jesus através do relacionamento com Ele. E o nosso papel como cristão não é julgar essas pessoas. Não é de corrigir e falar assim, olha, você está fazendo isso aí errado. Não é assim que se ora. Não é assim que faz evangelismo. Você tem que se ajoelhar, bater um chicote nas costas. Não é assim que você faz as coisas. O nosso papel não é corrigir essa pessoa. O nosso papel como cristão é instruir essas pessoas no que elas devem fazer. Amém ou não? Amém. Nós devemos instruir essas pessoas. Elas não precisam de correção, elas precisam de instrução. Então, como é que nós tentamos entender os hipócritas? Primeiro, a gente tem que entender que talvez eles não conhecem a Deus. Segundo, talvez eles estejam engatinhando ainda no Evangelho. Estão aprendendo ainda sobre Deus. E terceiro, esse é que é o mais difícil, talvez eles já conheçam a Deus, mas mesmo assim desobedecem. Quem que é esse? Esse é o hipócrita. Dez. Dez para você. Olha só o que Pedro diz. Pedro, no primeiro livro de Pedro, capítulo 2, verso 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Você já encontrou aquele cristão, super cristão, que usa o Evangelho, a graça, o sacrifício de Jesus na cruz para justificar os pecados dele? Eu já vi. Eu já fiz. Parece que essa pessoa está acima das regras. Porque assim, agora que eu sou de Jesus, eu estou em outro nível. Então assim, o pecado... Ué, Jesus morreu por quê? Não vai para perdoar meu pecado? Se eu não pecar. Entendeu? Eu só estou fazendo válido o sacrifício de Jesus. Ninguém tem nada a ver com isso. É só problema meu. Quem está pecando sou eu. Não estou ofendendo ninguém. Eu estou ofendendo alguém? Não, não estou. Problema meu. O sacrifício de Deus é único. O preço... Preço, 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 preço... Já foi pago. E aí, cara, você tem que confrontar essas pessoas e tudo que você recebe em troca da sua confrontação são milhares de justificativa para justificar o injustificável. Essas pessoas são as hipócritas porque elas vivem a liberdade de Cristo e elas usam essa liberdade para dar direito a elas fazerem tudo o que é errado. Mas olha só o que Pedro diz. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Essas pessoas conhecem a Deus e usam a graça de Deus para justificar as suas falhas. Essas pessoas são hipócritas. Tudo bem, agora a gente já consegue entender mais ou menos a mente de uma pessoa hipócrita. A gente já está ali dentro da mente dele. Ou ela é uma pessoa que não conhece a Deus, ou é uma pessoa que está aprendendo sobre Deus, ou ela é uma pessoa que realmente sabe sobre Deus, mas ela usa a sua sabedoria e a graça de Deus para fazer o erro, para cometer o erro. E como que eu devo agir? Como você deve agir com essas pessoas hipócritas? O que elas fazem? É da nossa conta ou não é? A gente se intromete ou não se intromete? A gente aponta e fala assim, pecador, tem que morrer. Ou você junta mais dez com um monte de pedra e leva para a praça para tentar pedrejar essa pessoa. O que a gente faz com as pessoas hipócritas? O que Jesus faria com as pessoas hipócritas? É isso que a gente vai falar hoje. Porque existe uma maneira certa de falar com essas pessoas. Existe uma forma certa de conversar com essas pessoas. Porque se você conversar com elas da forma errada, você acaba machucando essa pessoa. Você machuca as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, que está vendo toda essa situação. E você pode acabar se machucando se você ajudar essa pessoa da forma errada. Os profetas enfrentaram hipócritas. Pedro, Paulo, Jesus, todos enfrentaram hipócritas. E nós vamos enfrentar eles também. E como que nós lidamos com ele, Renato? Como nós lidamos com ele? Oração. Tudo começa com a oração. Nós precisamos orar e pedir a Deus que ele nos ajude a ser agentes de restauração. Mas como assim, Renato? Agentes de restauração. Olha só o que Paulo disse em Gálatas 6.1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com ansiedade. Olha só que forte. Ele está pecando. Você está vendo que o cara é uma nota de 30 reais? Tipo, não existe. O cara dá mó e pinto d'água. O que você faz? Você lava a sua mão. Você vira as costas. O que você faz? Você troca o microfone. O que você faz? Você... Oh, louco. É até efeito isso. Oh, cara. O que você faz? Você lava as suas mãos. Você vira as costas. Não. O que Paulo está dizendo aqui? Ele diz que nós, que nos julgamos espirituais, nós devemos ajudar a restaurar essa pessoa. E com mansidão. Com mansidão? O que ele está falando aqui com mansidão? Ele está falando que você não vai subir o sangue, subir em cima de uma cadeira e apontar para o cara lá embaixo e dar lição de moral nessa pessoa. Está falando que você tem que restaurar essa pessoa com mansidão. Nosso papel como cristão não é ser juiz. Nosso papel como cristão é ser guia para essa pessoa. Nosso objetivo com essas pessoas não é estar certo. O nosso papel com essas pessoas é trazer o aconchego de Cristo para a vida dessas pessoas e trazer o reconhecimento que elas precisam de mudança na vida delas. Olha só essa história que interessante. Jesus estava ali, tranquilo, de boa. Na linguagem de hoje, eu falando eu. Jesus estava ali, de boa, tranquilo. Aí uma galera pegou uma moça que era adulta. Aí essa galera, cada um pegou uma pedra e foi lá e levou para Jesus. E pronto. E aí, Jesus? Vamos tacar a pedra nessa mulher aqui agora. E o que você acha disso, Jesus? Aí Jesus pegou ali, abaixadinho, começou a escrever na terra alguma coisa. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas as escolas dizem que ele começou a escrever ali o pecado de cada um deles. E a Bíblia diz que cada um foi saindo e abandonando a mulher lá. E aí Jesus olha para essa mulher adulta e fala para ela, Ué, cadê os seus acusadores? Cadê a galera que estava aqui para meter perto de você? Ela falou, foi embora. Me deixaram aqui sozinho. Aí Jesus olha para ela e fala assim, olha, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. O que a gente vê nessa ação de Jesus? Nós vemos o balanço entre a verdade e a graça. Você quer ver como que Jesus agiria se fosse só a verdade? Se fosse só a verdade, chegaria e Jesus falaria assim, Jesus, pecadora, tem que morrer, pega uma pedra. E Jesus olharia em verdade e falaria para ela, pecadora, tem que morrer mesmo. E tacaria a pedra nela. Se Jesus agisse só na graça, o que Jesus faria? Jesus faria, ó, vai para sua casa, mas peca escondido para que ninguém veja. Mas quando existe o balanço entre a graça e a verdade, que isso é a única coisa que Jesus tem na essência dele, que é essa verdade que é ele. A Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade que está intrínseca em Jesus. E a graça, elas combinadas, ela não acusa. Se ninguém te condenou, eu também não. Vai em paz e não peques mais. Nós precisamos orar para que Jesus nos faça agentes de restauração. Que nós sejamos como Jesus, que não respondeu ali na hora, mas começou a escrever e aí cada um foi se ligando e saindo. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo para tratar com essas pessoas. e não simplesmente bater nas costas e falar assim, ó, vai com Deus, mas diga, vá e não peques mais. Que nós venhamos a ser esses agentes de restauração do reino de Deus. Segundo lugar, nossa oração precisa ser, Deus nos ajude a ser cuidadosos, quando nós estamos tratando com essas pessoas. Nós precisamos ser cuidadosos. Olha só o que a Bíblia diz aqui nesse mesmo versículo de Gálatas 6, verso 1. Ele diz assim, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E o que ele fala mais aí? Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Eu acho muito interessante a Bíblia, porque ela não deixa margem para a gente. Ela não deixa margem. Porque nesse momento que nós estamos ali ajudando, e a gente surpreende alguém em pecado, o seu sangue já te deixa o Senhor da verdade. Não, sou crente. Estou cheio do Senhor. E você se coloca numa posição superior a essa pessoa que está em pecado. Você se sente o super crente, porque aquela pessoa deu uma deslizada, você acha que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo. Mas a Bíblia nos diz que nós estamos ali, no mesmo pé de igualdade. Você tem que tomar cuidado para não ser tentado. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12. Diz assim, Aquele que se julga estar firme, cuide-se para que não caia. É muito fácil nesse momento que nós estamos se sentindo superior às outras pessoas, porque nós estamos na condição de ajudar alguém, que a gente é mais importante que alguém. Nós não somos mais importantes, nós somos iguais. Nós estamos passivos aos mesmos erros, às mesmas falhas, aos mesmos desamores. A gente é igual. O mesmo Espírito que age na sua vida, contra a tua vida, é o mesmo Espírito que age na minha. E em todo momento que eu acho que eu sou superior que você, em todo momento que você acha que você é superior ao seu irmão, você está se colocando num pedestal de orgulho. E sabe o que acontece quando você está nesse pedestal de orgulho? O orgulho antecede a sua queda. É isso que acontece. Então, como que nós devemos confrontar essas pessoas? Como que eu consigo confrontar essas pessoas de uma forma com que eu não seja superior a elas? Jesus nos ensinou isso em Mateus 18. Ele diz assim, se o seu irmão, se a sua irmã, pecar contra você. Se o seu irmão, se a sua irmã. Você entendeu isso? Se o seu irmão, a sua irmã. Ele não está falando do teu vizinho que não é crente. Ele não está falando do seu amigo que é da escola, que nunca ouviu falar sobre Jesus. Ele está falando do seu irmão e da sua irmã. Então, o que você vai confrontar? Você vai confrontar qualquer um na rua? Não. A Bíblia diz seu irmão e sua irmã. O que a gente faz com as pessoas que não são crentes, então? Para essas pessoas que não são crentes, a gente prepara um lugar agradável para que essas pessoas se sintam confortáveis e aprendam a verdade do Evangelho. Mas, com o seu irmão e com a sua irmã, você deve agitar desta forma. Se o teu irmão pegou contra você, você procura o teu irmão. E você conversa com o teu irmão. Aquilo que ela fez de errado, ou aquilo que te chateou, aquilo que te magoou. Você conversa com o teu irmão. No grego, isso não significa ir no Twitter e escrever assim, Falou de tal, acabou de fazer pecado, ele merece morrer. Ou ir no Facebook, na foto da pessoa e falar assim, pecado é a horta, tem que morrer. Ou então, é gritar para os quatro ventos aquilo que o teu irmão fez. A Bíblia diz que você tem que conversar com o teu irmão. Sabe o que ilustraria muito bem essa pessoa comentando, ou falando, fofocando do amigo? É você estar no shopping e você ver o Daniel. O Daniel é um santo. Mas o Daniel pecou. Eu vi ele pecando. Aí o Daniel está andando no shopping. Aí eu vou atrás do Daniel gritando, Daniel é pecador. Daniel vai para o inferno. Se não arrepender hoje. É exatamente isso que você está fazendo. E foi isso que Jesus mandou fazer? Não. Jesus mandou você ir conversar com ele. Vocês dois. E sabe o que isso representa? Isso indica relacionamento. É isso que Jesus quer que nós tenhamos um com os outros. Relacionamento. Se você faz da outra maneira que a gente estava falando, de publicar no Twitter, Facebook e gritar para os quatro ventos, você está afastando essa pessoa. Não é relacionamento. Aí ele diz, se isso não resolver, você vai novamente a esse irmão. Mas dessa vez você leva mais duas pessoas. Uma, mais duas pessoas. Um reforço. E aí você tenta falar novamente, se isso não resolver, você leva para a sua liderança. E aí vocês resolvem isso com a liderança. Se resolveu tudo certo, beleza. Todo mundo ganhou o dia. Todo mundo está feliz. Todo mundo é amigo. E já é. Mas o que Jesus disse? Isso não resolve. Alguém sabe o que Jesus disse? Jesus disse. Redefina o seu relacionamento com ela. Jesus disse que é para você tratar essa pessoa como um cobrador de impostos. Foi isso que Jesus disse ali. Se você quiser dar uma olhada depois, Mateus, capítulo 18. Você trata essa pessoa como um cobrador de impostos. O que é um cobrador de impostos? Você odeia o cara? Você não odeia o cara. Você vai lá. Toda vez que você tem que pagar, você vai lá e paga. Faz o que você precisa fazer. mas você trata ele como uma pessoa, um cobrador de impostos. Nós devemos ter muito cuidado quando a gente está tratando com as outras pessoas. A maneira como a gente faz as coisas, a maneira como a gente aponta para as pessoas, a maneira como a gente julga as pessoas. A gente nem deveria julgar ninguém, mas a maneira como a gente trata com elas, ela precisa ser de uma forma sadia e com sabedoria. Então, nós precisamos pedir ajuda a Deus para sermos agentes de restauração. Nós precisamos pedir ajuda a Deus para sermos cuidadosos. Em terceiro lugar, nós precisamos pedir ajuda a Deus para ver quanto eu sou o hipócrita da história. E essa parte, eu acho que é a parte mais difícil, que é a parte onde você reconhece que você é o hipócrita dessa questão. É difícil você ver a sua própria hipocrisia no espelho. Jesus chamava os hipócritas de cegos tolos. Cegos tolos, porque eles não conseguem ver aquilo mesmo que eles estão fazendo. E muitas vezes, esses cegos e tolos somos eu e você. Nós não conseguimos ver aquilo que nós estamos fazendo de errado. Nós somos ótimos em apontar defeitos. Nós somos muito ágios a haver palha na vida das pessoas, mas nós não conseguimos ver isso na nossa própria vida. E eu tenho aprendido, nesses últimos anos, que toda vez que eu condeno alguém, que eu julgo a atitude de alguém ou alguma coisa, essas coisas que eu estou condenando, que eu estou julgando, reprovando dentro do meu coração, são áreas que eu mesmo sou sensível. são áreas que eu mesmo preciso de cuidado e isso gera essa vontade, esse desejo de condenar e julgar as pessoas, a atitude das pessoas. Talvez você tenha problema com o dinheiro das pessoas. Ah, mas eu já disse isso. Se eu tivesse aquele dinheiro, eu não faria isso. Se eu tivesse aquele tanto de dinheiro, eu faria outra coisa. Talvez aquela pessoa não tenha problema com o dinheiro. você tem. E é por isso que você julga. Talvez você condene a forma que as outras pessoas se vistam, mas na verdade, a luxúria está toda dentro do teu coração e não no coração dos outros. É muito fácil olhar e julgar as pessoas, mas é muito difícil você olhar no espelho e reconhecer as suas próprias fraquezas. Tem uma história muito interessante a respeito disso. A Bíblia diz que Davi, no tempo que ele era para estar na guerra, ele estava em casa. E nessa noite que ele estava em casa, ele começou a andar ali no terraço, e aí ele olhou pela barata, olhou ali, a Beth Seba estava tomando banho, ele achou bonito, mandou trazer para a casa dele. ele se relacionou com ela, mandou matar o marido dela, teve o fruto que foi um filho, esse filho morreu, e tarará. E aí Natan vem para falar com Davi. E aí Natan conta a seguinte história, Natan foi ali, ele sabia o que tinha acontecido, mas Davi não sabia que Natan, sabia que Deus tinha revelado para ele. Então Natan conta uma história para Davi. E Natan diz que existia um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, muito gado, ele tinha muita coisa, ele era um cara rico. E tinha esse outro homem, que ele era pobre, e a única coisa que ele tinha era só uma ovelhinha. E aí o que aconteceu? Um dia esse homem rico recebeu uma visita muito importante. Só que o homem rico não quis matar nenhuma das suas ovelhinhas, não quis matar nenhum dos gados que ele tinha. e aí esse homem rico foi lá na casa do homem pobre, que tinha só uma ovelha, pegou aquela ovelha e levou para a casa dele e fez ali a comida para aquele viajante, para aquele visitante. A Bíblia diz, nessa história que Natan estava contando para Davi, que aquela ovelhinha era a única ovelhinha. e aquela ovelhinha era criada como se fosse parte da família. Eles bebiam água junto, no mesmo copo que o dono bebia água, aquela ovelhinha tomava ali também água. A Bíblia diz, naquela história, que a cordeirinha dormia ali no braço daquele homem pobre. Era um pet de estimação, como se fosse o seu gatinho, o seu cachorrinho. Tinha um valor para aquele cara. E a Bíblia diz que Davi, aqui em 2 Samuel 12, dos 5 a 7, diz assim, então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deve ir a pagar quatro vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Então Natan disse a Davi, você é esse homem. Você é esse homem. Você é esse homem. É muito difícil a gente reconhecer a nossa própria debilidade diante de Deus, a nossa própria fraqueza diante do espelho quando nós olhamos. Davi fez a mesma coisa. Davi deu. Um artista. Um artista. Ele sabia exatamente o que ele tinha feito. E mesmo assim, ele deu essa sentença de morte para esse homem. É um hipócrita, porque a mesma coisa deveria acontecer com ele. E você quer saber o que é mais interessante pensando na analogia da ovelhinha? Nós somos as ovelhas de Cristo. Ele é o nosso bom pastor, a Bíblia diz. Nós somos rebanho do passo dele. Não é isso que o Bíblia diz? E sabe o que a ovelhinha faz? A ovelha é distraída, cara. Você já viu a ovelha no pasto? Meu, tem alguma coisa brilhante? Aqui, tem um monte de ovelha indo nesse caminho. A outra ovelha viu a luz. 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 Está todas as outras ovelhas indo embora. E a outra ovelha ficou aqui olhando para a luz. Olha que luz bonita. Você já se pegou numa dessa? Você ia fazer uma coisa e aí você esqueceu completamente o que você ia fazer e fez outra coisa? Eu já. Imagina a ovelha. Imagina a ovelha. Mas olha, uma coisa é certa. Não é porque a ovelha se distraiu do caminho que ela tinha que andar que ela se transformou em um lobo. não é porque a ovelha deixou de andar naquele rebanho que ela deveria andar que ela virou um monstro e que ela é passiva de acusação e de morte. E muitas vezes o que eu e você e a geração dos pastores que eu tive na minha infância na minha juventude era esse tipo de pessoa que jogava para fora da igreja uma ovelha simplesmente porque ela se distraiu com as coisas e com as cores desse mundo. quantas histórias a gente não tem dentro da igreja de pessoas que foram jogadas para fora da igreja amaldiçoadas. Continua sendo ovelha. Não é louco. Qual que é o nosso papel? O nosso papel com essas pessoas importas com as pessoas carentes com as pessoas críticas é pegar essa ovelhinha que está aqui distraída e voltar elas para junto do rebanho. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel. Você não pode condenar ninguém. Você não pode rejeitar ninguém. O seu papel é levar essa pessoa ao bom pastor porque é ele que cura, é ele que transforma, é ele quem prepara, é ele quem leva para o céu e não você. E olha o que acontece. Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20 diz assim, Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. O que é mais fácil fazer? É mais fácil virar as costas? É mais fácil fingir que não existe? é mais fácil você deixar que a pessoa viva no pecado? É mais fácil. É muito mais fácil você fingir de morto e deixar que as pessoas caminhem direto para o inferno do que tentar fazer alguma coisa. Mas o meu papel, o seu papel é ajudar, converter esse pecador do caminho errado dele, pegar a ovelhinha e voltar ela para o remanho. É isso que nós devemos fazer. nós devemos ser agentes de restauração, nós devemos ser cuidadosos, nós devemos ser zelosos, nós devemos lutar porque o pecado, a Bíblia diz que o inimigo está sempre ao nosso redor, tentando nos desviar do nosso caminho, tentar tirar a gente do caminho que o Senhor colocou para as nossas vidas. Nós somos aqueles que somos responsáveis por trazer essas pessoas de volta para o caminho de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa ovelha perdida pode ser eu e essa ovelha perdida pode ser você. E tudo que eu quero quando eu estiver nessa situação é que alguém me ame tão profundamente que seja capaz de deixar ali tudo que está fazendo e ir lá me buscar e me colocar no remanho novamente. Eu gostaria muito que uma pessoa me amasse suficientemente para fazer essa atitude por mim. E é por isso que nós devemos fazer isso pelos outros. E é assim que nós demonstramos o amor de Deus. E é assim que nós cuidamos das pessoas importas. e é assim Obrigado.